Fala com quem fala Dardo e bom galera Meus amigos aqui no canal tem um treco Um vídeo Chamado Uma missão dupla que eu vou fazer aqui No João Eduardo Esse aqui é o Eduardo gente Seu filho é da puta Pelo menos é bonito Eu vou riscar a pessoa Aí eu mostro pra vocês Só o corpo Não cara, eu vou riscar Então só o corpo Eu vou fazer uma missão dupla Essa eu vou mencionar pra vocês como Como ganhar um bom dinheiro Primeiro, como ganhar um bom dinheiro Você vai em dinheiro e serviços Primeira empresa que vai chamar Essa empresa aqui LCN Liberty International Aí você vai em mercados Bota em mercados Bota em mercados Põe Enfriu o dedo no cu Calma a boca Olha gente Ele vai botar uma música bem da hora É um vídeo Você botou esse dedo no cu Não, eu não botei Botou assim que eu vi Não, não botei Bota esse dedo Vou continuar o vídeo agora Você vai ter gente Que nessa empresa aqui Depois que você vai na flyer gente Você vai ter que Ficar uma bomba E ir para o aeroporto Depois que você vai pegar uma bomba Você vai ter que pegar uma bomba Ou uma bazuca E explodir qualquer uma dessas Menos a flyers Porque Flyers Você vai perder um monte de dinheiro na bobeira Na bobeira Bobeira, 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 bobeira Então que eu vou continuar esse vídeo que nem um Pum, pum, pum Vai essa música na bobeira Bota aí Pum, pum Bota aí Bum, pum Bota aí Bum, pum MEDIC POB Sabe que o mendigo é rico? Ó, eu já comprei meu portólio aqui Eu já comprei a flyers Tô ganhando R$3,00 e R$7,00 e R$6,00 Eu vou ficar rico Vou ficar bilionário Porque eu tô ganhando R$6,00 e R$6,00 Tô ganhando menos que Fala um emprego que ganha pouco, joveira Não, Pedro Ai, mano, não sei o que eu quiser Não, o Peligante Agora vamos pra missão do Lester Que era a segunda coisa do vídeo Contando outros plaquetes, hein Mano, tá maluco, pão no cu Vou chamar o táxi e a bolinha vai atrair minha Ô gente, eu vou criar uma série Vai começar hoje Chamada Aventuras em GTA V Que que eu falei? Eu vou começar o GTA do começo E vou até uma missão por aí Não é verdade, Pedro? Isso é tipo um hard story Porque a série vai acabar Porque a série vai acabar a hora que eu morrer E esse jogo aqui eu morro fácil Só dá cheiro pra lá Ah, garoto Eu posso, tipo, morrer pra polícia Mas morrer atropelado, morrer por outras coisas não Então, tipo Tô com um guarda ali com um revólver Eu monto por ele e vai acabar Vai acabar a série Porque é um guarda, não um policial Não, gente Eu vou fazer até uma missão que chama Dave Porque o meu pendrive, ele é muito pequeno Eu vou fazer até um helicóptero Porra, velho, já tem até carro aqui Que aconteceu? Esse policial seguiu o táxi? Verda, corre, corre, corre Esse é o desgraçado Eu tô jogando online Mano, eu não tenho policial atrás de mim Gente Ô gente O que acontece Eu vou começar essa série hoje Esse que é o primeiro episódio da série Ó, tô pertinho do jogo da joalheria Ó, como tem a sensação Reconhecimento da joalheria Depois é o jogo da joalheria Não, depois é o GasBZ Eu vou filmar pegando o GasBZ Gente Eu vou fazer assim Eu vou deixar Pra vocês deixar nos comentários Se vocês querem que eu faça No modo Adrenalina Loucão Os precioso Macumbeiro Deixem nos comentários Se ninguém deixar Eu escolho Vou ficar todo santo dia Ver nos comentários deste vídeo Mas eu vou ver Vou saber Ninguém me apoia Ai, nerd Gente, vai lá no canal do meu primo Ele só tem 4 vídeos Porque ele começou ontem ontem É um vídeo bosta Mas é meu primo Só podia filmar um vídeo bosta Ele chama O canal dele é Felipe Felipe É fi, não fi Um i Felipe Games Eu vou falar pra ele Ele vai ficar com trauma Vai ficar postando vídeo uma vez por dia Quer ver? Mano, quem não vê esse vídeo É capiroto Pode ver só o comecinho Mas é capiroto Você pode chegar até aqui se não é capiroto Porque você viu E aí E aí E aí E aí E aí Com alta velocidade Porra velho É assim que você vai começar Com batidas Quebrando calma Matando os outros É assim O líder Toda vez que eu começo uma série Ela terminar mal Ô gente Eu dei uma pausada na série perdida Mas eu vou continuar ela Eu vou começar outra essa chamada assassin É verdade É verdade que eu tava construindo lá a primeira morte É verdade que eu tava construindo lá a primeira morte Fala alto Yes Tá vendo? E pra quem é burro ia significa assim Merda Merda Desgraça Desgraça Mano Eu tirei o pneu do carro Eu bati Mano Olha o que eu fiz Eu tirei o pneu do carro Ou Ou I nothing Take Mano Eu tirei o pneu do carro I nothing take Mano Eu não sei o que é isso Mas olha Olha o que eu fiz Com o carro E no bati Deixa Tentar Parlar Em Português Olha aqui o rapaz Gente eu arranquei o pneu do carro em uma boa hora Gente eu arranquei o pneu do carro numa boa hora Gente eu não tenho Tendo E não eu entendi E não eu entendi E não eu entendi Oh, oh 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 E é, yesterday I fake it Tomorrow, half day Gente, o vídeo vai chegar em Nutella, Nutella Em 11 minutos Eu vou ter que acabar com ele Porque... Olha que foda Seu desgraçada Só vou filmar, mas não são foda Tá bom, gente Evangelica Capirão E quando houver vontade de lutar Haverá sempre mais piorar sobre você Tem que filmar Que perfeição, meu Deus Perfeita Aprenda a viver sem as pessoas que vivam sem você Otrado Otrado Portrado Se a gente é Moto G2 Manda na caixa de todos os favores Eu deixei na descrição Neto Neto Não entendi nada Eu chamo pra que eles Manda na caixa postal Manda o Moto G na caixa postal É Aí vai melhorar nos seus vídeos Vocês querem um vídeo Como um vídeo bom Manda o Moto G2 na caixa postal Mas a gente tem um celular Aí vai melhorar o Moto G2 Porque Aí eles vão montar 10 set A gente juro Mas não tem 10 set Só tem duas Não, 10 set também é muito Gente Jogos estúpidos Lá no canal Hoje eu vou pôr Vou mostrar um vídeo muito fodão da Boaz Já até filmei Hoje o Jogos estúpidos vai ser É Tô feito Evolutivo Do Pátrio Não, gente Não vai ser Por que Porra, gente Para de usar Brasil é o que? Você quer não passar um ponto? Não, eu queria que ser Faz que nem um flash mesmo Não, faz não, faz não Beleza Vou dar teu popôzão Gordo Para Vocês estão fazendo graça, não fez? Ah, eu vou voltar a missão Eu vou não Eu vou atuar a missão Porque é pros camaradas Deixa um momento Ó Gente, tava todo Meu irmão ajeitou Dá um okzinho aí Pra eles nos comentários Chegou em 11 minutos, gente Valeu, tchau Quem não assistiu é foda Quem não assistiu é culpa Tchau Tchau